Música Quem sacar os 500 reais do FGTS não perde o direito ao saldo na demissão. Quem tem mais a receber, o valor restante continua na conta. O FGTS é uma conta que fica em nome do empregado, do contribuinte no caso, e para ser utilizada quando em uma eventualidade de uma demissão, se a gente está causando, pode sacar, ou se vai usar para financiar a casa própria, por exemplo, pode sacar esse fundo, ou em caso de doença grave da pessoa também pode sacar. O que acontece é que o FGTS é um dinheiro que fica parado e rende muito pouco. Ele rende só a TR, que é menos do que a poupança, por exemplo, que já é um investimento super conservador. Então, para quem tem dinheiro no FGTS, não é uma opção boa de deixar o dinheiro lá, porque ele rende muito pouco. Então, o que a gente sugere é que mesmo que a pessoa não tenha onde aplicar esse dinheiro, não tenha o que fazer com ele, que se retire e se abre uma poupança, se não quer gastar, enfim. Mas deixar ele na conta de FGTS realmente não faz muito sentido. Algumas pessoas vão usar o dinheiro para quitar dívidas, mas também tem aqueles que pretendem investir. Esse economista dá dicas. Tem várias opções de investimento. É um valor pequeno, mas, enfim, a gente tem que começar com o valor. Então, a própria poupança, como eu falei, ela já rende mais do que deixar o dinheiro no FGTS. E é um investimento, para o pequeno investidor, interessante, porque ela tem liquidez imediata, não tem incidência de imposto, tem garantia do fundo garantidor, mas tem outras opções. Inclusive, títulos do Tesouro Direto, pode se comprar com um valor baixo, outras aplicações. Mas, normalmente, para um valor pequeno, a poupança ou algum título de governo também que a gente pode sugerir. Até bolsa de valores, por que não? É um valor pequeno, mas se é um valor que você pode arriscar ele, por que não? Com a liberação, o governo estima injetar 28 bilhões de reais na economia. A exemplo de hoje, amanhã, terça-feira, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir às 8 horas da manhã. O motivo é a liberação do saque de até 500 reais das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que começou na última sexta-feira. Para quem tem conta poupança no banco, a instituição fez o depósito automático, seguindo o calendário de mês de nascimento. De acordo com a Caixa, aproximadamente 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta de poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até o dia 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa. Um deles é o telefone 0800-724-2019. Após um domingo ensolarado e quente, o tempo muda no Rio Grande do Sul com a entrada de uma frente fria. Já na manhã desta segunda-feira, ocorreram chuvas com trovoadas no sul, na campanha e na fronteira oeste. Nas demais áreas, o dia começou firme e quente, mas a instabilidade deve chegar nesta tarde e no início da noite e provocar a queda nas temperaturas. Em Porto Alegre, deve chover a partir desta tarde. A temperatura fica entre os 15 e os 26 graus. Em Santo Ângelo, no noroeste, a mínima é de 19 e a máxima chega a 33. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, os termômetros marcam entre 14 e 26 graus. Quase que diariamente, as páginas das associações de Cachoeira do Sul, ligadas à proteção animal, publicam fotos e apelos de auxílio financeiro para cobrir gastos com animais de rua em situação de risco ou feridos gravemente. Por vezes, a ajuda chega, mas geralmente os voluntários assumem dívidas e precisam contar com a boa vontade das clínicas veterinárias. Cansadas de contar somente com a comunidade, as líderes da associação Pelo Amigo, SOS e Matilha pediram pela segunda vez a ajuda ao município e foram recebidas pelo vice-prefeito Kleber Cardoso. Cobre a mim agora ontem, nessa segunda reunião, encaminharam o assunto, juntamente com o nosso secretário de meio ambiente, com o Ronaldo Trojan, que já trouxe o estudo necessário de viabilidade, o quanto a prefeitura tem disponibilidade em ajudar e a gente pôde dar essa notícia positiva para as ONGs que fazem esse excelente trabalho. A gente tem que reconhecer isso, é algo onde o poder público não consegue chegar, as ONGs fazem muito bem esse trabalho. Através de licitação, a prefeitura vai liberar mensalmente R$ 3 mil para pagar uma clínica veterinária 24 horas com serviço de internação, para cobrir situações de emergência. A voluntária, Adriana Paladino, afirma que a prioridade das associações é castrar animais de rua, finalidade que não pode ser cumprida porque os poucos recursos arrecadados são desviados para as emergências. Esse recurso é para esse atendimento de emergência, o animal que está atropelado, ele precisa de atendimento urgente, é para esse recurso, não é para, por exemplo, o animal da pessoa se acidentou, a gente vai atender, não. A filosofia das três entidades é atender animais de rua, não, a gente não atende animais de proprietário, que aí a responsabilidade é do proprietário. De que maneira serão selecionados esses animais a serem atendidos? Pelo grau de complexidade, pelo grau de urgência do caso. Esse dinheiro geralmente vai ser para os animais atropelados, porque é onde tem mais custo as cirurgias e é onde a gente tem mais, os nossos recursos vão embora e a gente não consegue atender as castrações. Vai ser mais para os animais atropelados. Por exemplo, tem um animal que tem um tumor enorme, o tumor está explodindo, ele está na rua, também vai ser para esse caso. São cirurgias de alta complexidade que tem um custo muito alto, é para esse que vai ser o recurso. O auxílio da Prefeitura às ONGs é temporário, até o final do ano, mas já há estratégias para que em 2020 a ajuda continue e chegue também por outras vias. No ano que vem, tanto no orçamento de 2020 da Prefeitura, quanto outros métodos que a gente pode buscar, vai ser feito esse trabalho, vamos dizer assim, de ir a campo. Um dos pontos foi que a gente até orientou, tem dado muito certo, a gente tem que reconhecer isso, que essa parceria com a Câmara de Vereadores e Prefeitura no que diz respeito às impositivas. A gente orientou elas e vamos trabalhar junto com os vereadores para sensibilizá-los também, que possam deixar recursos destinados através da emenda impositiva para esse tipo de trabalho também com as ONGs do ano que vem. Por medida judicial, o Rio Grande do Sul não vai aplicar a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que muda as regras para a carteira de habilitação para a categoria B. Em junho, o CONTRAN reduziu de 25 para 20 horas a quantidade de aulas práticas obrigatórias e determinou que o uso do simulador nas aulas seria facultativo. As medidas reduziriam o valor do documento em 14%. A resolução entra em vigor em todo o país nesta segunda-feira, mas em agosto, uma liminar em favor do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul suspendeu as mudanças aqui no Estado. A gente está cumprindo a ordem judicial, uma decisão do TRF da quarta região, que concedeu a suspensão, uma liminar suspendendo a eficácia da resolução 778 do CONTRAN e aí continuamos com a formação da forma como era antes, com 25 horas para a categoria B, sem a opção de uso do simulador. A gente espera também que seja finalizado esse processo com um sistema de formação harmônico igual em todo o Brasil. A União deve recorrer da decisão judicial nos próximos dias. Tempo menor de viagem para o passageiro do transporte coletivo. Menos espaço para os carros. As faixas exclusivas para ônibus não são unanimidade. Agora a gente tem que dar uma baia de uma volta, gera mais transtorno, gera mais trânsito e tranqueira. Uma hora de pico até atrapalha um pouco, porque a gente fica com menos faixas. Tempo acredito que seja bom, por causa que, olha o trânsito como é que é. Se não tiver faixa, fica cada vez mais difícil para nós. Sabendo que será preciso defender o argumento de que o transporte coletivo deve ser priorizado, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre anunciou a implantação de 22 quilômetros de faixas exclusivas nos próximos seis meses. Atualmente, a capital conta com 17 quilômetros. Isso é uma tendência, ela é mundial, não é uma invenção da cidade, a gente precisa implantar isso. Isso foi feito com estudo nos locais piores gargalos da cidade, onde nós temos a pior média do transporte, onde ele fica mais trancado, fica mais tempo ali, perdendo tempo no meio de veículos particulares. O primeiro trecho a ganhar sinalização será a Avenida Independência, entre as praças Júlio de Castilhos e a Dom Sebastião. O túnel da Conceição, que é um dos principais acessos de entrada e saída da cidade, receberá faixas nos dois sentidos, das seis da manhã às oito da noite. Outros pontos anunciados são as avenidas Guete, Paulo da Gama, Loureiro da Silva, João Goulart, Mauá, Ipiranga, Azenha, Plínio Brasil Milano e a rua Siqueira Campos. Com isso, a Prefeitura pretende atrair de volta passageiros que trocaram o transporte coletivo pelo individual. A gente tem dados indicativos de queda de passageiros nos últimos três anos aqui em Porto Alegre e isso reflete diretamente na questão da tarifa, porque hoje a tarifa aqui é calculada pelo número, o custo total dividido pelo número de passageiros pagantes. Então, essas medidas de priorização, de maior informação e mais credibilidade ao sistema visam trazer o cliente de volta. A gente perdeu o cliente para o aplicativo e agora a gente tenta trazer essas pessoas de volta, dando mais confiabilidade, mais informação e melhorando a qualidade do deslocamento. As mudanças vão abranger 154 linhas que atendem 450 mil usuários. O investimento será de 700 mil reais destinados à sinalização.